Música Pai, eu pequei, mas não sei viver sem Ti Reconheço que errei, Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido, aos Teus pés vim me prostrar Pai, estou arrependido, deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar, foi por isso que nasci Pai, não quero mais errar, por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir tomões, falar ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Pai, eu pequei, mas não sei viver sem Ti Reconheço que errei, Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido, aos Teus pés vim me prostrar Pai, estou arrependido, deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar, foi por isso que nasci Pai, não quero mais errar, por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua mão Falar ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Eu magoei Teu coração Desprezei o Teu amor Me envolvi na ilusão Deste mundo enganado Teu filho não mereço ser Um jornaleiro faz triste Pai, me perdoa, por favor Foi por isso que nasci Pai, não quero mais errar Por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua mão Pai, preciso ouvir Tua mão Falar ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Toma-me em Tuas mãos Toma-me em Tuas mãos Toma-me em Tuas mãos Toma-me em Tuas mãos